Abertura 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 Quizão tem vovんで para ir só na minha smalla Públicoânda muito boa e mês, foi muito знакомto lá Não sei um comentário Perdi a��ia a nossaGai quote E agora e pela minha rotera Não sei ter te amo Perdi a minha caixa Try a entrada Eu tô na minha summona Não sei o que a velha Acho que o que não estiver Conjo r comer, césar Esse ponto ainda vai ver A gente não tem nada de nada, a gente não tem nada de nada, a gente não tem nada de nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.